Oi, oi, oi! Sempre viva com Totó! Gente, hoje eu tava pensando aqui em alguns problemas que vem acontecendo assim diariamente, toda hora, todo momento. O que que é? É um alerta aos pais, sem dúvida nenhuma, aos professores, né? As mamães, as babás. Por quê? Porque o que a gente tá percebendo é um problema seríssimo nas crianças. A gente fala pós-pandemia, a gente pode até entender como pós-pandemia, mas não é só pós-pandemia. Pós-celular, pós-desconectados da vida normal, né? Então, assim, o que que tá acontecendo? As crianças estão apresentando problemas de escrita. Primeiro lugar, qual o problema de escrita? Não consegue escrever a letra cursiva. Segunda coisa, preguiça de escrever. Elas não escrevem nada. Eu não estou falando com Totó, estou falando geral. Aí a gente fala, o que que é? Todas as escolas agora têm a postila pronta, criança não copia mais matéria, criança não copia mais pergunta, ela só responde, né? Porque já tem o tracinho ali, resposta, pra criança responder. É um outro problema sério. Não estou condenando escola nem criticando. Eu estou falando que isso aí facilita, sem dúvida nenhuma, e toda criança tem toda matéria, ok. Mas precisa ter uma aula separada de redação, de escrita, de aprender a escrever, velocidade de escrita, velocidade de leitura, porque está precisando demais isso, porque as crianças estão em déficit nessa situação. E o que que acontece que a gente fica preocupadíssimo? Elas não têm um movimento motor de uma mão solta pra escrita, tá? Tem um dedo polegar solto pro celular, mas não esses três dedinhos aqui pra escrever. Não têm. Outra coisa que a gente percebe, as crianças não estão com ritmo mental, corporal, é uma coordenação entre físico e o psíquico, trabalhando o quê? Um ritmo. Como assim? Pular corda é uma coisa. Muitas crianças, muitas crianças que têm aula de ginástica, tudo até pulam. A maioria das crianças não pulam corda. Ah, Totó, que bobeira. Não, não, nós já vamos chegar aí. Não pula corda, não pula amarelinha, não tem ritmo, não tem coordenação. Pegar uma raquete de tênis de praia ou de ping-pong e bater a bolinha. Criança bate uma, duas, já tá beijando a parede lá na frente. Não coordena corpo e mente. Se você pede pra criança falar durante o ritmo, vamos lá, vamos falar, número e cor. Um azul, dois verde, três amarelinha. Já se perde. Se você fizer três pedidos, número, cor e animal. Um azul macaco, um azul macaco, dois verde leão. Três. E vai falando. Criança para na corda, ela também para. Por que que isso tá acontecendo? Porque, infelizmente, primeiro lugar, as crianças não estão escrevendo como deveriam escrever. Segundo, que os erros de ortografia estão péssimos. Péssimos. Não sabe se é com S, com Z, com C, cedilha. Se não é L ou U, F, V, as trocas todas estão acentuadíssimas. Aí, o que que acontece? A criança tem distúrbio, distúrbio, déficit de atenção com hiperatividade. Aí, vem todos os rótulos. Criança tá, tem autismo, tem isso. Autismo leve. E tararai, 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 porque o autismo, autismo é bem focado. Mas, o autismo leve, né? A dislexia, tararata. Gente, nós estamos rotulando crianças perfeitas. Crianças que não têm estímulo. Crianças que não têm brincadeira de criança. Criança que não brinca com terra, que não pula corda, que não pula amarelinha, que não joga queimada, que vamos o que mais? Aquele vai e vem, que não joga pedrinha, que também tem o nome de cinco maridos. Você joga, pega, joga, vai. Amarelinho, amarelinha. Gente, pega, pega, taco. Gente, tudo isso não é uma bobeira. É uma necessidade física de uma coordenação motora. Aí, o que que acontece? Eu vou até dar uma parada, por quê? Porque hoje o Alzheimer, até uma determinada parte do Parkinson, tem a ver com o não desenvolvimento de várias atividades e capacidades de falta de oxigenação cerebral. Imagine essas crianças. Como é que vão ficar quando tiverem 30, 40 anos? Não estou nem falando 80. Estou falando 40. Porque a falta de oxigenação... Gente, o celular... Eu peguei um caso da Cinco Maridos, mas assim... O celular, assim, que oxigenação cerebral uma criança tem? Que ritmo corporal e cerebral essa criança tem? Nenhum. E eu vou falar em um comodismo dos pais. Eu assisti uma mãe deixando a criança comer cookie, deitada, e ainda falou para mim... Ah, não engasga. Quantas mortes? O que você já viu de gente morrer engasgada? Um monte. É o maior índice de criança e doze pessoas, qualquer um, de morte por estar engasgado. Então, não, e estava lá. Por que o outro estava no celular? A outra estava lá no celular. Então, é mais fácil eu ficar no celular do que eu corrigir uma criança. Mandar sentar, comer sentada. Dá trabalho, né? Porque a criança... Ah, não. Então deixa. Não deixa. Não deixa, porque não pode deixar. Não dá. A criança não quer mais ler, a criança não quer mais montar a quebra-cabeça. A maior dificuldade de montar a quebra-cabeça. Por quê? Porque não tem brincadeira de criança, não tem oxigenação suficiente e ritmo mental. De cor, cor, azulado com azulado, amarelado com amarelado, para ir separando as peças. Uma visão de figura a fundo. O que é visão de figura a fundo? Eu ter a ideia da... Por exemplo, um leão. Eu sei que o leão é assim, assado, a girafa é comprida. É essa ideia para poder colocar a peça no lugar certo, que tem a pontinha aqui, um quadradinho aqui. Ah, ali é uma pontinha aqui. A criança fica procurando um monte. Até achar aquele que está... É lógico que é ali. Ah, Toto, é lógico para você. Não, senhor, é lógico para a criança. Para a criança estimulada, aquilo ela pega na hora. Para a criança sem estímulo, aquilo é a maior dificuldade. Então, gente, a gente precisa entender que o grande destruidor disso aí somos nós pais, nós professores, nós terapeutas, que acabam usando até... Tem terapeuta que usa celular de estímulo dentro da sala. Gente, a gente tem que parar com o uso excessivo de celulares, uso excessivo de celular. Não tem jeito, né? Por quê? Porque a gente precisa dar atenção, dar um papel para a criança desenhar, fazer aqueles quadriculados para a criança copiar o desenho, para ter visão, discriminar. Por quê? O que vai adiantar? Ela vai entender no futuro problemas. Porque o entendimento, a percepção, a discriminação, a organização, tudo isso influencia na vida cotidiana. Tudo isso influencia. Se eu não tenho percepção, se eu não tenho perseverança para continuar fazendo aquilo até o final, se eu não acabo uma brincadeira, isso tudo, gente, interfere no desenvolvimento geral do adulto mais tarde. Entendeu? Aí tem um monte de adulto com problema psíquico por falta de estímulo, muitas vezes. não consegue, por quê? Porque não foi estimulado, não aprendeu a ser estimulado. As escolas se esforçam, mas não é a escola que é a obrigação da escola. A escola dá um toque, dá aquele estímulo. Quem precisa trabalhar com isso é em casa. É não deixar os filhos ficarem no celular e brincar de bola, pôr uma cesta de basquete no quintal. Não tem uma cesta, faz um arco, um balde de roupa, aí joga a bola dentro do balde, joga a bola dentro do balde, joga, tem que acertar em determinada distância. Entendeu? Isso aí é uma delícia. Você brinca, vai lá, o cachorro pega a bola, você corre atrás, o cachorro volta, pega a bola, joga de novo. Gente, isso aí, além de ter interação com o animal, interação, vai com a bola e corre, está fazendo atividade física, está coordenando a mente. Então, é importantíssimo que a gente precisa voltar com as brincadeiras antigas de criança. Ah, Totó, é antigo, você também tem mania de antigo, sua mãe também gosta, todo mundo gosta. Não, é importante. É importante porque desenvolve a capacidade, desenvolve, a criança fica antenada, fica esperta, fica ativa. Entendeu? Eu escuto assim, nossa, a senhora não para. Não paro, porque foi estimulada, brincava no quintal, subia em árvore, fazia comida com folha, brincava de médico, macerando folha, terra, tudo. Gente, hoje, tem criança que faz isso. Primeiro que ninguém nem gosta de terra no quintal, já põe tudo, põe um piso lá. Criança nem anda mais descalça em terra, não anda mais descalça na grama, que descarrega a energia, que acalma a criança. Essas crianças estão tensas, com pânico, com desenvolvimento atrofiado, pouca capacidade de discernimento geral. Você faz uma brincadeira, criança. Hã? De verdade? Só falta babá. Por que eu falo só falta babá? Eu não estou condenando. Estou falando porque fica no celular. A boca vai ficando aberta, parado, deitado, corcunda. Criança vai ficando assim, pescoço assim. Gente, é inacreditável o que está acontecendo. Volta, põe a mão na consciência, papai e mamãe, põe a mão na consciência, queira que seu filho desenvolva com alegria, com segurança, com autoconfiança. Não adianta falar, meu filho é inseguro, claro. Não podia nem subir o degrau da escada da casa, porque caía. Aí a babá sobe com ele no colo. Ou a mãe corre, pega o brinquedo para ele lá em cima e desce. A criança nem sobe. Porque a mãe não tem tempo, que ela está mexendo no celular, de subir atrás da criança para ela não cair na escada. Aí a criança não corta o bifinho. Ah, porque eu estou com pressa, é mais fácil eu cortar. E dá para a criança, que não tem nem coordenação de cortar o bife. Gente, para. De verdade. Queira um filho, uma filha feliz, alegre, ativa, solta, independente, autoconfiante. Para isso, você precisa tirar o celular, brincar com a criança, estimular nas brincadeiras de quintal, no parquinho, subir, descer, escorregador. Isso vai fazer o seu filho, a sua filha desenvolver com alegria, com segurança, com oxigenação cerebral. Provavelmente vai ser um profissional excelente, porque trabalhou a base. Sem base, sem essa base física e mental. Por que mental? Porque eu estou trabalhando ritmo cerebral. Porque eu estou trabalhando oxigenação cerebral. Então, tudo isso interfere no desenvolvimento mais tarde. Entendeu? Então, vamos voltar, vamos voltar a brincar, a correr, a brincar de pega-pega, a pular amarelinho, a contar, a contar a contagem regressiva, e progressiva e regressiva. Sabe? Pula a corda, 30, 30, 29, 28, 27, 26, vai trabalhando o cérebro. Entendeu? E ou 30, vai em contagem regressiva, 30, 29, intercala. 30, macaco, 29, leão. Gente, a gente, quando vai fazer, até a gente se perde, é muito legal aí a gente ver o quanto a gente está afastado de um treino mental. Combinado? Procure estimular seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, etc. Porque esse é o nosso futuro. Eles são nossos futuros. É o futuro da nação. É o futuro da sua vida, da sua família. Então, estimule com a maior segurança possível de que você está fazendo melhor. Deixe o celular lá quietinho. Entendeu? Se tem alguma pesquisa só, o resto, seja melhor pai, melhor mãe fazendo isso. O que eu quero? Vocês vão ter uma ligação maravilhosa com seus filhos. Vocês vão interagir de uma forma completamente diferente. Certo? Porque deixar no celular o outro celular, eu não sei nem o que ele gosta, nem o que você gosta. A criança não sabe nem da sua vida. Então, pare, põe a mão na consciência, reflita e reorganize a sua vida com eles. Combinado? Grande beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto